Eu digo bom dia para o meu amigo Maurício, que vem no Zoom de Itáquio. Bom dia, Roberto Flago, bom dia amigos ouvintes da Rádio Catedral, bom dia André que também está aqui presente. É um prazer estar aqui de novo, Roberto, na Rádio Catedral. E você estava lendo esse texto que fala em ambientes, que fala em construção, né? E eu estava pensando, todo ser humano tem uma missão muito grande aqui na Terra, né? Ninguém está aqui por acaso. E a missão do ser humano é de construção. Chega de destruição, chega de perda de valores, chega de perda da natureza, chega de perda da família, quer dizer, a missão nossa é de construção. E cada cidadão tem que contribuir nessa luta, né? E é isso mesmo, porque o tema todo do programa hoje é que você, do seu espaço, seja a idade que quiser, novinho, já pegando consciência, construa um ambiente de valorização no seu colégio, respeite o seu professor, construa um ambiente de valorização no seu colégio. E o tema, né Maurício, é de construção, cada um pode construir um pouquinho, é um tijolinho na construção de um reino de Deus, de um ambiente de valorização humana, não é isso? É, eu acho que é o único caminho, né? Não existe outro, né? O mundo é de uma mudança muito acelerada, né? O que aconteceu nos últimos 50 anos, a gente não imaginava que fosse ter tanta mudança. Então, já que a mudança é inevitável, e a única certeza, né, é que ela acontecerá, que ela seja para o caminho do bem, não é? Então, o que nós estamos há 15 anos no Instituto Pai, é trabalhando por essa causa de mostrar à sociedade que existe uma trilha, uma trilha que leva a um mundo bem diferente do atual, uma recuperação forte nos valores básicos de uma sociedade, não é? E que nasça daí um ser humano comprometido com a coletividade. E o interessante, Maurício, é que a gente possa valorizar, não é? Ensinar para a garotada o valor da dignidade, não é? E até a cultura popular diz, não é? O grande malandro, nós vivemos no Rio de Janeiro, assim, um malandro assim, se todo malandro soubesse que é bom ser honesto, seria honesto só por malandrar. Isso é cultura popular. Então, o valor da dignidade, o valor da amizade, do aperto de mão. Bom, vou falar aqui, Maurício, Maurício, então o Instituto Pai, quer dizer, eu tenho estudado muito, amigo ouvinte, o Instituto Pai, ele descobriu, nós nos conhecemos, e é um instituto de executivos, de pessoas egressas da Telemar e o Embratel, que saíram e resolveram continuar essa obra maravilhosa, que é construir um ambiente. E nós temos conversado muito, e isso vem de um movimento mundial, desde 69, o secretário-geral da Unesco tentou construir, iniciar esse processo de construir um ambiente no planeta, através das conferências. Só que isso vai ganhando formas, não é? Isso não deixa de ser a construção do Reino de Deus, e essas conferências da Unesco levou o Papa João Paulo II à Unesco, em 1980. Então, essa construção é muito rica, e é basicamente cultura. Antes de alfabetização, ou junto com a alfabetização, tem que ter cultura. E cultura é construir valores, não é? Isso que é o objetivo do Instituto Pai, não é? É construir, na base de valores, o cidadão 100, diríamos assim, né, quer dizer? O programa Fome Zero, que está acabando com a fome do brasileiro, tem que nascer agora o programa Cidadão 100, que é realmente que vai alavancar essa transformação, né? O Instituto vem trabalhando duro nessa linha, já são 15 anos de trabalho. Nós estamos trazendo a materialização dos conceitos que esse ser humano novo, desse milênio, tem que trabalhar com a sociedade, todas as bases das forças da natureza, já que a natureza é que melhor mostra ao ser humano que a mudança é inevitável. Então, já que a mudança é inevitável, vamos fazer com que essa mudança traga toda a potencialização para o lado do bem, para o lado do caminho do bem da sociedade. E é interessante do André, o André vai falar para nós, a gente... E eu tenho outro meu amigo, Maurício Menezes, que já tinha instalado em Alfa. Diga para o nosso amigo do ouvinte da Rádio Catedral, qual o projeto que o Instituto Pai tem para aquela região do Complexo do Alemão? Olha, André, concretamente, nós já oferecemos aos governos, tanto do Estado quanto do Municipal, um projeto maravilhoso para o chamado Complexo do Alemão. Quer dizer, aquelas cerca de 10 comunidades que estão naquele entorno ali, os governos, tanto federal, estadual e municipal, estão empenhados já em construir obras. Obras muitíssimo importantes, como teleférico, como colégios, como centros de saúde, não é? E que já estão vindo até tarde demais. Mas a principal obra que tem que um dia começar a nascer nesse país é a obra da construção desse cidadão sempre. Não adianta simplesmente fazer obras materiais se não nascer essa outra obra. Nós vamos para o intervalo, aguarde, ouvinte, que nós estamos, vamos falar, voltando aqui com o nosso programa. E o que mais me entusiasmou, Maurício, é todo esse movimento do Instituto Pai e a criação de ambientes naturais, né? Se você analisar o que é um ambiente natural, é um ambiente que a natureza cria para nós, toda a harmonia, né? Na natureza não tem nada de negativo, há toda uma busca de equilíbrio. E eu vejo, queria que você até refletisse, que o Instituto Pai, nesse movimento de criação dos valores e essa parceria com o nosso programa, levando isso às comunidades católicas, é um esforço coordenado e criador de indivíduos e grupos que provoquem uma força de reflexão e ações eficazes de proteção e desenvolvimento de uma base cultural em todos os níveis da sociedade que permita a descoberta de problemas individuais e coletivos e enfrentá-los por si mesmos. Assim, o Instituto Pai vai democratizar a cultura, levando a cada grupo, nação, que ela tenha a sua sociologia de criação, promotora de visão crítica da realidade social. Eu vejo muito isso, isso é um grande esforço para que toque o coração, amigo, seu coração, sozinho aí, amigo ouvinte, e você pode fazer até onde você alcança. Se cada um fizer isso, meu amigo, a solução começa por aí, né, irmão? É, e quando você fala em integração, né, essa é uma palavra muito forte. Ninguém pode ficar de fora do processo. Tem que haver a inclusão de 100% dos cidadãos brasileiros no processo. Quando nós partimos lá, 15 anos atrás, né, para construir esse ambiente natural, como você bem falou aí, que é aquele ambiente que valoriza todos os seus integrantes, né, todos têm a sua importância para o bem do sistema como um todo, né, a inclusão tem que ser de 100%. E eu tenho um exemplo, Roberto, que é muito forte. O Instituto Pai foi convidado para um seminário na Academia Brasileira de Letras, que aconteceu em maio, né, com três participantes. Paulo Lins, o escritor da Cidade de Deus, a Spazia Camargo, a socióloga e o melhor arquiteto do Brasil. O tema era a fadelização das grandes cidades, não é? O melhor arquiteto falou das construções que estão sendo feitas nas favelas, nas comunidades. A Spazia Camargo falou nessa questão nova, né, da cultura que está sendo levada para as comunidades. E quando Paulo Lins pegou a palavra, ele disse o seguinte, o que as comunidades estão precisando, e muito, demais, é de alguma coisa que forme o seu cidadão, que dê aquela condição mínima que faça a inclusão, não é? E naquele momento, era 17 horas, naquele momento tem um apadrinhado do Instituto Pai, que é um escultor de areia, Marcio Castelo, que há 15 anos o Instituto ajuda ele na caminhada da sua profissão. E naquele momento, o Marcio Castelo estava fazendo um seminário de design e inovação na Escola Americana da Gávea para 1.500 filhos de estrangeiros. Ou seja, uma pessoa que não tem um curso primário completo, estava ensinando design e inovação para os filhos dos estrangeiros. Isso é criar valores, amor. Exatamente. O cidadão desse milênio tem que ter uma característica muito importante, que é inovação e criatividade. Num mundo tão acelerado, com mudanças tão permanentes, a inovação e a atividade têm um predicado muito forte. Os governos sozinhos não vão conseguir fazer a mudança que precisa nesse país, e nem no mundo como um todo, não é? Até porque os governos têm aquele período certo do seu mandato, não é? E eles se propõem a fazer aquilo naquele período. Por isso é que hoje, no mundo inteiro, as organizações chamadas não governamentais têm uma missão muito importante. Hoje, no Brasil, infelizmente, está se rotulando como se as organizações não governamentais tivessem uma conotação de corrupção. Até porque o país vive mergulhado nesse clima. O Instituto Pai existe há 15 anos. Ele é bancado pelos seus fundadores. Até hoje não teve um custão de nenhum governo que seja. Ele existe como entidade de interesse público há 3 anos sem um custão colocado aqui. São pessoas, 40 fundadores, que se dedicam a uma causa de transformação.